Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos testar uma novidade da Shiglam. É uma nova linha de maquiagem deles que se chama Chroma Zone. Eles me enviaram esse press kit. Aqui nós temos duas paletas de sombras, um iluminador, três sombras líquidas e três lápises, lapiseiras para os olhos. Tudo é nessa pegada meio dual chrome. Uma das paletas tem esses tons. Outra paleta Time Wrap, ela já é mais esverdeada. Eu estou na dúvida de qual look eu vou fazer. Fiquei pesquisando no site da Shiglam, no site não, no Instagram deles para ter uma referência, porque eu sou péssima para criar alguma coisa. Eu sei copiar, mas criar já é difícil. E também temos um Chroma Zone Multichrome Highlighter Lucid, a cor. Bem, bem assim, brancão, mas vamos ver qual reflexo ele vai dar. Todos esses produtos você pode encontrar quanto no Shiglam, tanto na Shein, no setor de maquiagem, de beleza. O Shiglam mandou um cupom de desconto para vocês, como para setor de beleza, tanto para a roupa também. Então, vou deixar aqui na tela e na caixa de descrição. Todos os links de produtos eu também vou deixar na caixa de descrição para vocês verificarem. Bom, eu não fiz a minha pele, apenas a minha sobrancelha, para a gente fazer o olho. Não sei se essas sombras vão esfarelar muito, então eu queria garantir. Então, vamos para os olhos. Essa aqui é a minha referência para hoje nessa foto. Eu acho que ela usou várias paletas. Cheguei um pouquinho mais perto para vocês verem cada detalhe. Como o meu primer, hoje eu vou usar o Tarte Tape. Quando você aplica uma camadinha mais fina, ele fica ótimo, assim. A sombra, ela se esfuma muito bem. Bom, gente, como vocês estão? Me contem como estão os preparativos para o Natal, o que vocês vão fazer no final do ano. Pelo que eu entendi aqui no Rio, as festas foram canceladas. Eu vou passar o Réveillon na região dos lagos, com os amigos. A minha pele está melhorando bastante. Eu estou usando os produtos da marca Klyme, que me ajudaram bastante na redução das manchas. Eu estou, inclusive, muito pálida. Muito. Estou sem autobronzeador, estou sem bronze natural, porque eu não pego sol há muito tempo. E a semana passada, já faz uma semana, que eu peguei uma gripe, assim, surreal. Estava muito bravo. Hoje eu melhorei um pouquinho, então decidi gravar. Eu vou começar com essa paleta aqui e com esse tom um pouquinho mais rosinha. Como eu não fiz a minha pele antes, eu vou começar a fazer uma bagunça. Depois eu vou arrumar tudo por volta. Então, esse tom, eu vou concentrar mais aqui no meu côncavo, ó. Se esfuma super fácil. Vou levar tudo, assim, pra cima. Quero muito fazer o swatch desse azul. Vamos pegar dessa paleta aqui, esse verde. Que aqui parece verde, mas aqui ele já ficou também meio roxo. Fazer meio cut crease. Tá brilhando muito. Não sei se a câmera consegue capturar. Ela é muito macia, gente. Muito. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é no pote, no pote, que na paleta parece azul. E vou aplicar ela um pouquinho aqui mais pro meio. Vou tentar juntar essas duas sombras. Então, temos o preto aqui. Vamos ver se ele é realmente preto. Vou fazer um delineado com esse preto. Vou pegar um pincelzinho, assim, pra delineado. Bem fino. Vou fazer aquele meu delineado, pra palco, pra caída e gordinha. Se ficou igual, claro que não. Mas o preto tá bem preto. Agora, para juntar tudo ao meu côncavo, eu vou usar esse tom de marrom meio rosado. Vou tentar juntar tudo. Vou pegar mais do primeiro tom rosinha. Vou dar uma esfumadinha a mais. Eu quero pegar essa sombra aqui, meio roxinha. E eu quero aplicar aqui, juntar... Mais brilho. Agora, eu vou aplicar a máscara de cílios e vou tentar aplicar os cílios postiços. Não sei se vou conseguir. Nos últimos vídeos, eu falei pra vocês que eu fiz o lifting para cílios. E já se passaram uns três semanas. E nesse olho aqui, os cílios ficaram curvados demais. Então, não sei se eu vou conseguir colar os cílios postiços, mas eu vou tentar. Esse contorno só fica subindo e subindo e subindo. O lápis de boca é da Shiglan também. Eu amo esse tom. Mais uma coisa da Shiglan que eu não paro de usar é esse lip balm. Tinted lip balm. Melancia. Só pra hidratar os lábios. Não consegui aplicar os cílios postiços. Não fica se pousando. Como máscara de cílios, eu usei a máscara minha favorita da Shiglan. Essa é melhor. Máscara prova d'água que eu já testei. No meu rosto, eu usei a base da Fran. Selei com o pó da Fran. Um contorno Fenty Beauty. E o bronzer dessa paleta da Drid. Também um pouquinho de blush. Essa é a nossa pele. O corretivo que eu usei é da Drid também. Queria fazer os swatches das sombras líquidas. Tem um aplicador com um batom. Mais achatado. Vamos para as lapiseiras. Aqui a lapiseira. E no outro lado nós temos uma pontinha pra você esfumar. E pra apontar o lápis. Vamos ver. Pra mim ele dá um reflexo verde. Dá um reflexo meio roxo. Verdinho. Eu vou pegar a lapiseira na cor Zinit. E vou aqui para o meu canto externo. Da palpa pra inferior. Meio que juntando. Agora eu vou pegar essa sombra líquida na cor Aqua Nova. Vou dar uma passadinha aqui. Agora Fulls Gold. Vou aplicar aqui. Mais no meio. E por último esse mais clarinho. Opal Essence. Eu vou aplicar aqui. No meu cantinho interno. E vou jogar juntando tudo. Vamos aplicar o lápis na linha da água. Única coisa que essa sombra meio rosada que eu apliquei aqui no cantinho. Ela não deitou uniforme. Vou pegar essa sombrinha aqui. Que é mais clarinha. E vou tentar aplicar por cima pra tampar. Pra terminar a nossa pálpebra inferior. Eu vou usar nosso rosinha opaco. Vou passar aqui embaixo. Sobrou o iluminador. Vamos ver o poder dele. Muito bonito. Muito bonito. Aqui um pouquinho. A minha sobrancelha. É pra dar aquele reflexozinho também. Eu não sou muito, assim, do iluminador diferentinho. Mas não sei o que ele me dá. Eu tô gostando muito. Pra que eu aplico no queixo se eu tenho pele oleosa? Bom, gente. O que tá faltando aqui? Tá faltando cílios postiços poderosos, bonitos. Pra deixar essa maquiagem mais... Eu não sou uma menina que usa esse tipo de maquiagem, sabe? Pra mim é um pouco tchan. Mas eu não sei porquê. Me dá uma vibe. Eu não sei. Me dá uma vibe até réveillon. Não sei. Uma vibe galáxia. É muito diferentona. Eu não sei, gente. Eu adorei. O que você acha? O que a gente acha dessa maquiagem? Me conta nos comentários. Se você usaria essa make para réveillon. Bom, vamos para as minhas conclusões. Vamos começar pelas sombras, pelas paletas. Duas paletas. A embalagem deles não tem essa sensação baratex. É uma sensação um pouco mais pesadinha. Eu acho essa aqui que é mais verde. Vai ficar muito linda nos olhos castanhos. Se escolheram entre as duas, eu gostei mais dessa paleta aqui. A cor do meu olho fica um pouco mais vibrante com esses tons. Eu achei ela um pouco mais versátil, digamos assim. Sobre as sombras líquidas. Eu achei muito lindas. Agora, basta saber se essas sombras vão acumular durante o dia. Mas eu acho que não, porque estão completamente secos. A única sombra que eu não curti tanto assim é aquela clarinha. Em algumas partes deixou um buraco. Um buraco. Não fica tão uniforme assim a pigmentação dela. As outras tonalidades eu adorei. Eu achei o reflexo muito, muito, muito lindo. As lapiseiras todas são lindas, muito macias. Não me deu nenhuma reação. Não sei se a câmera está capturando o brilho que está na minha linha d'água. Assim, olhando para o espelho. Brilho para caramba. O iluminador, eu acho que... É um produto que eu gostei mais de todos. Meu Deus do céu. Eu não sei porque eu gostei tanto assim. Não sou eu. Eu nunca usaria um iluminador assim. Mas eu não sei porque esse reflexo rosa me dá uma vibe. Me dá uma vibe. Em geral, a qualidade de produtos como embalagem. Toda essa ideia eu adorei. E eu posso recomendar com toda a minha certeza para vocês. Bom, gente. É isso. Esse foi o nosso vídeo de testando as novidades da Chiclão. Se você está interessado, todos os links vão estar na caixa de descrição. E também o cupom de desconto. Não esquece. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero muito que com esse vídeo eu tenha ajudado alguém. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.